Força de um bem Amo você, fica comigo O teu jeito de ser me perdoa se notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em dobra a paixão Já provei da maçã E é você que eu quero Tudo bem, sou tua fã Eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor é lindo Eu quero ouvir Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor é lindo Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Do que o nosso amor é lindo Do que o nosso amor é lindo Do que o nosso amor é lindo Tire o meu nome da sua boca Cale a boca Não tem esses direitos de me provocar Só tomou meu um e destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele Deixa minha vida Eu não vou dar ouvida A uma rapariga Eu sei que ele pra mim Solta a voz que eu quero ouvir É uma questão de tempo Ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele de você Mulheres perdidas Carpeado em rapadura Ao vivo Com você amor Tudo é bem mais fácil para mim É que o seu amor me deixa feliz Longe de você Tudo é tristeza e solidão Eu não sei mais viver sem o teu calor Eu fico perdida sem saber onde estou Você é como o sol do amanhecer Quem me aquece ao te ver O teu olhar é uma imensidão São olhos cheios de paixão Como é bom te ter e me dizer Como é bom amar você Você é como o sol do amanhecer Quem me aquece ao te ver O teu olhar é uma imensidão São olhos cheios de paixão São olhos cheios de paixão Como é bom te ter e me dizer Como é bom amar você Com você amor Tudo é bem mais fácil para mim O teu olhar é uma imensidão Você é como o sol do amanhecer Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No vazinho da esquina Quase a gente se esparra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu sonhando Caviá com rapadura Caviá com rapadura Caviá com rapadura Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção 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 Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Tchau 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 Desfazaram meu olhar, que era o meu teu coração Foi bom te amar assim, foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te dar prazer, foi muito bom amar você Foi bom te amar assim, foi bom sentir o amor em mim Foi bom te dar prazer, foi muito bom Foi bom te amar assim, foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te dar prazer, foi muito bom amar você Foi bom sentir o amor sem fim Foi bom te amar assim, foi muito bom amar você Foi bom te amar assim, foi muito bom Me diz o que fazer quando eu chegar bem pertinho de você Toda vez que eu vejo a hora, digo que fiquei mais um minuto sem você Não dá pra ser feliz Me diz, me diz pra que tanta saudade Dizer não há felicidade Se eu te buscar agora, tristeza vai embora Daqui, daqui, daqui pra bem longe Daqui, daqui pra bem longe Eu pego aquela estrada Eu pego aquela estrada porque sei que nosso amor dá certo Eu pego aquela estrada Eu pego aquela estrada porque sei que nosso amor dá certo Os metais, mulheres perdidas Eu tô chegando de vez de volta Dessa vez pra se dar meu coração E aí, me diz o que fazer quando eu chegar bem pertinho de você Toda vez que eu vejo a hora, sinto que fiquei mais um minuto sem você Não dá pra ser feliz Me diz pra que tanta saudade Dizer não há felicidade Se eu te buscar agora, tristeza vai embora Daqui, daqui pra bem longe Daqui, daqui pra bem longe Eu pego aquela estrada Alê coração O encanto mais um sucesso da gatinha Agora Barros Oi, gentinha Se bora falar de amor A noite cai frio Chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espera um beijo seu e você só me vira as costas Fala de uma vez Fala de uma vez ao meu amor Sai, me tensa sozinha Sorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Já me quisei de te dizer Melhor é a morte que perder você Me desprezou Mesmo mais um sucesso ao vivo da gatinha pra vocês O encanto Teleproduções Trabalha a gatinha pra todo o Brasil A noite cai frio A noite cai frio Chega e você nem me toca E você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espera um beijo seu e você só me vira as costas Fala de uma vez ao meu amor Fala de uma vez ao meu amor Não aumente a minha dor Você sabe quanto quero e quanto te desejo Um verdadeiro amor não pode terminar assim Minha vontade é te agarrar e te roubar um beijo É tão real o nosso amor O encanto não quebrou Sai, me deixa sozinha Chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Já me cansei de deduzir Melhor da morte que perder Você Me deixa sozinha Chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Já me cansei de deduzir Melhor da morte que perder Você A noite cai frio Chega e você nem me toca Sei que pra você eu sou apenas mais um número de uma agenda qualquer Com um nome trocado pra ninguém saber quem é E quando me aprende falando de um assunto que não tem nada a ver Eu sei que está dizendo que sua namorada tá perto de você Ninguém vai entender Ninguém vai entender Porque se sinto assim É perigoso É perigoso É perigoso mas vou arriscar Com toda a minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Sei que você pensa que é apenas mais um número de uma agenda qualquer Com um nome trocado pra ninguém saber quem é E quando eu te atender E quando eu te atendo falando de um assunto que não tem nada a ver É que minha namorada É que minha namorada tá sempre do meu lado Mas eu quero você Mas eu quero você Ninguém vai entender Ninguém vai entender Porque te quero assim Pois fico sem você É bem pior pra mim E quando eu te atendo falando de um assunto que não tem nada a ver Quem não se apaixonou não pode me julgar Dizer que estou errado Deixa eu errar Pra esse amor quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu errar É perigoso mas vou arriscar É perigoso mas vou arriscar Com toda a minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Deixa eu errar Pra esse amor quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu errar É perigoso mas vou arriscar Com toda a minha força vou lutar Pra você ficar só comigo 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 Maurício Me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo o que a gente fez Do nosso amor Diz Pra mim que tudo foi só divisão Que nunca me entregou Seu coração Nem seu amor Nem seu amor 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 Me deixa aqui sozinho de uma vez Me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo o que a gente fez Do nosso amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Não 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 vá Estou lavando as mãos Seu amor 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 Eu nunca te dei valor Irmão Coronel Tô caindo fora Não, não vá Estou lavando as mãos Não posso aceitar Desisto de você Não quero te perder Não vem mais me procurar Tenta entender Não vou sobreviver Sem te amar Pra mim já chega Eu não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo De amor Eu já me entendi de tudo E não te esqueci Perdoa-se Eu nunca te dei valor Pra mim já chega Eu não nasci pra sofrer Eu já me entendi de tudo E não te esqueci Já me entendi de tudo Eu não nasci pra sofrer Se eu não nasci pra sofrer Seu brinquedo de amor Eu não nasci pra sofrer Eu não nasci pra sofrer Eu não nasci pra sofrer Se eu não nasci pra sofrer Amara Barros Patrícia Lima Valeu gente, obrigado pelo carinho de vocês Vamos continuar balançando Essa é pra dançar Senti no peito o amor surgir Que no meu coração ia ser todo o seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Tá aqui de cima quero ver os apaixonados assim, vai! Senti no peito o amor surgir Manda letra você, meu amor Que no meu coração ia ser todo o seu Pra sempre Pra sempre Joga a mãozinha em cima e bate na palma da mão Vai! Tchau! De mais meus amores, tá aqui com vocês Alô Brasil! Vem comigo! Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Entre o teu sorriso e o som da tua voz Solta a voz, essa galera vai sonar, eu quero ouvir O nosso amor Já não vai crescer Eu só me refei Já me apaçudei E tudo que sei É que meu coração reclamo o quê? Seu amor 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 Eu Lembro bem o dia que você chegou E agradeci a Deus por esse amor Pelo anjo que ele me mandou do céu Pra iluminar os dias meus E assim eu mergulhei no seu olhar Entreguei-te corpo e alma sem pensar Se pandecer entregui só pra você meu coração Nossa história era muito mais que uma declaração Te amou De repente um pequeno desquise e tudo entre nós mudou Tudo que eu tinha sonhado de chegar ao fim Quando você confessou pra mim Que mordeu a mansão Tentação que destruiu o paraíso Esqueceu de nós dois Traição deixou meu coração partido Tenho medo de te deixar Tenho medo de não me achar Gatinha manhosa ao vivo em Brasília Gatinha manhosa ao vivo em Brasília Que maravilha Mais sucesso da gatinha ao vivo Essa aqui é mais uma pra você se apaixonar Se pandecer entregui só pra você meu coração Nossa história era muito mais que uma declaração Te amou De repente um pequeno desquise e tudo entre nós mudou Tudo que eu tinha sonhado de chegar ao fim Quando você confessou pra mim Que mordeu a mansão Tentação que destruiu o paraíso Esqueceu de nós dois Traição deixou meu coração partido Tentação que destruiu o paraíso Esqueceu de nós dois Traição deixou meu coração partido Tentação que destruiu o paraíso Tenho medo de te deixar Tenho medo de não me achar Gatinha manhosa ao vivo em Brasília Gatinha manhosa ao forró cinco estrelas do Brasil Eu, amor, estou sozinho, precisamos dar um tempo pra não sofrer Ser fácil eliminar você assim do pensamento e esquecer Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe proponho, nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo, mas é por você E vendo tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai chamar mais uma vez E vendo tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai chamar mais uma vez Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Hoje só um sonho Hoje só um sonho, mas lhe proponho, nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo, eu estou saindo Eu estou saindo, mas é por você E vendo tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim E se meu coração mandar em mim A gente vai chamar mais uma vez A gente vai chamar mais uma vez A gente vai chamar mais uma vez A gente vai chamar mais Se eu lembrar em mim E se meu coração mandar em mim E se meu coração E me falava E me falava Eu vou te lembrar, sempre vou sim Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la, xa-la-la-la Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Xa-la-la, que o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me reconheceu, me aproximei Fiquei até outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la-la Desculpa, mas me acho incapaz De te esquecer Em outras bocas que beijar Eu sei que vou lembrar você E o meu pobre coração Que fica bobo quando ouve a tua voz E quer que eu digo pro meu corpo Acostumado ao seu amor, pera Não me fale mais nada O que posso fazer? Te quero, minha amada Eu sou louca por você Só porque sou cansado E achou pouco o meu amor Eu vou sofrer Eu já estou Verdadeiro amor Meu amor Não me fale mais nada Não me fale mais nada O que posso fazer? E quero, minha amada E quero, minha amada Eu sou louca por você Eu sou louca por você Só porque sou cansado E achou pouco o meu amor Eu vou sofrer Eu já estou Verdadeiro amor Seu amor Seu amor Me ama Me ama e troca de nada Me ama e troca de nada O que é certo Me ama e troca de nada Me ama e troca de nada Me ama e troca de nada Seu amor Seu amor Me ama e troca de nada Me ama e troca de nada Me ama e troca de nada Se tem tantas mulheres Perdidas assim Na calcinha preta Tem um lão pra mim Então, gente Eu sou safadinha Se você quiser Eu tiro Você quer sair daqui sozinha? Eu sou safadinha Se você quiser Eu jogo a calcinha Ai, 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 ai Eu vou tirar Essa calcinha aqui, netinho Toda sozinha Ai, 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 ai Eu vou tirar Quem quer que eu tire a calcinha aí? Tô vendo ela A melhor do Brasil ao vivo Trope calçado Aquela vez é isso As mulheres perdidas São as mais loucadas Eu vou procurar E vou encontrar Se tem tantas mulheres perdidas assim Na calcinha preta Tem uma pra mim As mulheres perdidas São as mais loucadas Eu vou procurar E vou encontrar Se tem tantas mulheres gostosas aqui Será que aqui em Salvador Tem uma mulher perdida E tarada Que quer um beijo na boca? Olha aí, Mara Cadê o grito da maçorada? Pra ganhar a calcinha Tem que ser mais forte Cadê o grito da maçorada? Especialmente pra Salvador Eu e o neto Calcinha preta aqui ao vivo Vamos fazer aquele gemidinho Bem gostoso pra vocês Dê isso aí, netinho Vamos lá? Pede pra mim, vai Dá uma gemidinha Eu sou safadinha Se você quiser Eu tiro a calcinha Dá uma gemidinha Eu sou safadinha Eu sou safadinha Se você quiser Eu tiro A calcinha Sim, bora sai do som Ai, 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 ai Eu vou tirar Você vai deixar, netinho? Vou tirar essa calcinha aqui Ai, 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 ai Eu vou jogar Quem quer calcinha aí Levanta a mão Quem goste é que é Salvador? Ô Mara Diz aí, netinho Toma gemidinha, vai Ai, ai, ai Tá de salvação Vai gostar Ai, 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 ai E essa galera de Salvador Como é que tá, Mara? Tá com que lê Chega de mentira, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois E acha que é melhor se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui E se não era pra ficar aqui Por que levou O meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou O meu coração E me deixou Chega de mentira, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Não contribui em nada pra nós dois E acho que é melhor Chega de mentira, por favor O meu coração O meu coração E me deixou E me deixou Na solidão Porque levou Você levou Você levou Meu coração E me deixou E me deixou E me deixou Na solidão Porque levou Você levou Você levou Meu coração Irmão Comeu Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada O que nada mais Me dá O que nada mais me dá Tanto prazer Lembrando as coisas Que eu te dei Nem me deixou Nem me deixou Tanto ao tanto Que chorei Nem diz o que é que eu faço O que é que eu faço Com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço Agora com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço Com os meus beijos Que só querem sua boca O que é que eu faço Com esse amor inútil Sem você pra amar Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se fiz tudo na medida Pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu foco O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos E só quero em sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Limão com mel Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos E só quero em sua boca E só quero em sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar E sem falar nos nossos livros e CDs As fotos, as viagens que a gente fez Ainda cedo, as viagens que a gente fez Ainda cedo, o teu tempo E em cada roupa que eu sei E pra não acabar comigo Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos E só quero em sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Sem você pra amar Sem você pra amar Irmão Comer Uma hora em que você quiser abrir seu coração E dividir por dois A dor, o medo e a solidão Precisa de alguém Que te dê a mão Ou de uma palavra Eu estou aqui Se alguém te magoar A hora que você sofrer Se a ilusão um dia For embora e se perder Pode me ligar A hora que quiser Pra te ver feliz Faço tudo que eu puder Quero ser Seu amor e seu amigo Coração aberto pra você Quero ser Tudo que quiser Tudo que eu não quero É te perder A hora em que você Quiser abrir seu coração Se dividir por dois Se dividir por dois Adoro o medo e a solidão Irmão com o medo e a solidão Se alguém te magoar Se alguém te magoar Na hora que você sofrer Se a ilusão um dia For embora e se perder Pode me ligar Pode me ligar Tudo que quiser Tudo que quiser Tudo que quiser comigo Tudo que eu não quero É te perder Quero ser Quero ser Seu amor e seu amigo Coração aberto pra você Quero ser Tudo que quiser Tudo que quiser Tudo que quiser comigo Tudo que eu não quero É te perder Tudo que eu não quero É te perder É te perder